Um tambor siberiano. Eles batem nele para chamar os dríadas. O bastão está por aí. Nos traga o que perdemos! Nos traga! Quem trouxe? Já já eles vão aparecer. Você pegou todos esses? Nem todos. Alguns foram presentes. Eu demorei muitos anos. Eles são lindos. Vamos descer. Apague a luz. Yuri, você encontrou muitas coisas na floresta, não foi? Não foi um sonho. Talvez você não se lembre de tudo. Mas a verdade, Meori, é que você foi escolhida como guardiã da floresta. Uma guardiã? Eu esperei você completar 14 anos para revelar toda a verdade. Aquela floresta é minha propriedade agora. Vai ser a sua um dia. A vida das florestas depende dos seres humanos. Preciso de alguém que escute sua voz. Aquela floresta vai ser minha? Isso mesmo. A floresta de Meori! Eu posso ir sozinha, vovô? Pode sim. Você está na sexta série agora. Vá direto para a escola, Meori. Vovô saiu para pegar lenha. E agora a vovó está me vendo ir para a escola. Bom dia, Meori. As aulas começam hoje? Bocurico. Que bom. Você lembra do meu nome. Me ajuda. Meori! Nossa, prédios de madeira.